Música Aí comunidade Imagina a mocidade Aí é soar O toque do tambor em devoção O ventre da vida Emana a paz A força dos orixas Oh, deixa girar Girar A lema daquilo e levando Cidade vai dançar E o batuque num canto de fé Salve a nova morada Oh, deixa girar Girar A lema daquilo e levando Cidade vai dançar E o batuque num canto de fé Salve a nova morada Oh, Lolo Oh, Lolo Teus filhos te pedem perdão Te o batalha O bom daquita O caos A transformação Lalo e eu O meu estrangeiro Vem trazer A luz menina Na lema já A panicheira E a pazema Pra vencer O encanto da cia Mais Um bar De alterança Pra levar a dor A dor E no banheiro Onde a dor E no banheiro E no banheiro A dor E no banheiro A dor E no banheiro Salve a nova morada Salve a nova morada Deixa girar Deixa girar Girar A carrosa que o elevado Cidade vai passar E no banheiro E no banheiro E no banheiro Salve a nova morada Vencer O encanto da cia A paz Um bar De esperança Pra levar a dor E no banheiro E no banheiro A magia Se espalhou Pra nos abençoar Uma linda E a outra Deus é do amor Lançando os ventos Na renovação A beleza Que pareja O olhar E a vontade De brilhar A vida A pena A será Deus é do amor Dançando os ventos Da renovação A beleza Que pareja O olhar E a vontade De brilhar A vida A pena A será Mulher 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 Guerreira Tu és a essência De amar O isto é Por A natureza A morte É o fogo E ar É o fogo É o fogo O calor É o fogo É o fogo E ele Vida a mocidade vai passar Que no batuque não canto de fé Salve a nova morada, taché! Salve a nova morada, taché! Salve a nova morada, taché!